Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Depois da gente anunciar uma, duas, três vezes que a Yara Pamela iria voltar e ela sempre, né, sem falar sobre o assunto, agora tá confirmado, gente. Yara Pamela está de volta à banda Noda de Caju. A informação foi divulgada no site Diário do Nordeste e a gente vai trazer aqui a expectativa desse retorno da Yara Pamela que inclusive já está preparando aí o DVD de 25 anos da banda Noda de Caju. Já a cantora Juliana Braga anunciou oficialmente a sua saída da banda Noda de Caju. Eu sou o Aparecido Santana e este é mais um vídeo do canal Oxente Music. Pois é, pessoal, agora sim oficial, a Yara Pamela está de volta à banda Noda de Caju. Mas antes da gente falar sobre o assunto, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, para que você possa acompanhar o conteúdo postado aqui no Oxente. Pois é, pessoal, depois de tanto desviar sobre o assunto, a Yara Pamela se pronuncia oficialmente e a banda também se pronuncia oficialmente sobre o retorno dessa artista que marcou a história da banda Noda de Caju. A Noda de Caju, que está completando 25 anos agora em 2022, está preparando um DVD, turnê internacional, lançamento de novas músicas e todo esse planejamento passa sobre o retorno da cantora Yara Pamela. A gente tem acompanhado uma série de polêmicas relacionadas à banda Noda de Caju com entrada e saída de cantores. Mas parece que uma decisão do grupo empresarial que lidera a banda Noda de Caju talvez faça toda a diferença. O que acontece? Nós temos acompanhado, inclusive, tem uma entrevista postada aqui no Oxente que o Isaías Cedes fala sobre as mudanças na forma de administrar bandas, que não dá para administrar bandas nos tempos atuais sem que os cantores se tornem sócios. Ele diz que foi um movimento que ele começou e que deu certo e que hoje nenhuma outra banda consegue se sustentar se não fizer isso. Eu gostaria que você já começasse a opinar sobre esse assunto, sobre esse retorno da Yara Pamela, sobre a Yara ser sócia da banda Noda de Caju. O que você acha disso? Eu acho que é uma realidade, esse é um ponto de vista meu, que é uma realidade dessa nova geração do forro eletrônico, dessa nova geração da música brasileira e que é difícil você sustentar, manter um cantor sem que você ofereça condições melhores. No caso da Noda em específico, nós estamos falando de uma banda que não está em alta há muito tempo e que precisa voltar ao mercado com mudanças, com novas gravações, com DVD, com um projeto mais grandioso. E não podemos falar de um projeto grandioso sem ter nomes de peso. Nós temos aí a Juliana Braga, eu tenho acompanhado a performance dessa artista que tem uma presença de palco extraordinária, que com entradas e saídas de cantores, ela se manteve na banda e isso deu uma certa credibilidade à artista, vinculou o nome dela à banda. Mas precisa de alguém que tenha um conhecimento maior dentro do mercado. E esse nome se chama Yara Pamela. A dor que está em mim, a dor que está em mim, em mim... Então, gente, é o seguinte, a Yara Pamela está voltando à banda, ela que fez a última apresentação em 2009 e retorna agora depois de uma série de cogitações. O nome dela sempre está em alta nas publicações, em redes sociais, nos sites de notícia, por tudo que ela representa dentro do forró. Então, esse retorno é visto com uma expectativa excelente. O empresário Thales Guerra tem conseguido entrevista para o site Diário Nordeste, tratado sobre o assunto e destacou de que ela agora não volta somente como cantora, volta como sócia. E que o esposo dela vem trabalhar junto com ela na banda e que vão preparar esse DVD de 25 anos. Eu espero que esse DVD seja um projeto muito bem planejado para que possa, de fato, trazer inovações para a banda Nota de Cajú. A gente tem observado esse cenário de mudanças no antigo forró, no forró que muitos chamam de forró das antigas, que vem se renovando com a calcinha preta, com a limão, com o mel. A Tropicália, que fez o lançamento de novas músicas recentemente, mas talvez faltou uma divulgação mais forte, um planejamento de marketing mais planejado, um clipes, videoclipes mais bem projetados. Foi uma coisa um pouco caseira. Não sei se foi uma equipe tão grandiosa como outras bandas. Exemplo da própria Limão, que lançou um projeto do Estúdio Limão, primeiro um CD, depois veio um DVD com grandes participações. E a gente percebe que ali tem um projeto bem maior, bem mais planejado do que, por exemplo, lançou a Tropicália. Então a gente espera que a Noda de Cajú volte nesse formato, nesse modelo da Limão com Mel, com um projeto mais grandioso que possa resgatar toda a história da banda e ao mesmo tempo trazer inovações. A Yara, ela recentemente tem se movimentado bastante na sua carreira solo, tem ganhado destaque. Então ela junta um projeto já histórico da Noda de Cajú. Então essa soma de dois projetos, eu não tenho dúvida de que vai dar tudo certo. E a gente fica torcendo, né gente? Porque a gente vê um forró eletrônico que aos poucos volta a respirar com essas bandas que retornam, com essas bandas que contratam artistas que fizeram parte da sua história, que tentam voltar os tempos de ouro do forró eletrônico. Isso é maravilhoso. E aí ela se junta a tantas outras como Mastroz com Leite, Calcinha Preta, Limão com Mel e tantas bandas de forró eletrônico que estão aí voltando, que estão voltando ou mantendo aquela essência do forró eletrônico que surgiu lá em 1990. Galera, vocês gostaram do vídeo? Se gostaram, faz o seguinte, curte, comenta, compartilha para a galera para que a gente possa crescer, para que a gente possa divulgar cada vez mais aqui o nosso forró eletrônico. Em nota, a banda Noda de Cajú publicou o seguinte, No final da manhã desta segunda-feira fomos surpreendidos com o pedido de desligamento da cantora Juliana Braga dos vocais da Noda de Cajú. Lamentamos muito a decisão da cantora de deixar a família Noda de Cajú, porém temos que respeitar e aceitar. Agradecemos a Juliana Braga por todo o empenho e dedicação à Noda de Cajú, em especial nos momentos mais difíceis. Sucesso, Juliana Braga! Esta foi a nota da Noda de Cajú em relação à saída da artista. Muito obrigado de coração por assistir mais um vídeo e até o próximo!